Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakesport é pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo novamente com Clash Royale E galera, é o seguinte, eu acredito que vocês já notaram que veio algumas ofertas novas na loja do Clash Royale, tá legal? Duas delas são muito do meu interesse, cara, que é a oferta aí do pacote mágico de gemas, que é um baú mágico, 80 gemas por 3 reais E um pacote muito mágico de gemas por 31 reais que vem um baú super mágico, tá bom? E eu vou estar comprando essas ofertas aqui hoje E eu, sinceramente, não sou muito fã de comprar baú, porque eu acho muito caro, tá legal? Porque pra quem não sabe, eu compro sim gemas, mas as gemas eu utilizo pra grande desafio, cara Porque eu acho que vale muito mais a pena jogar um grande desafio e ganhar o baú de 12 cartas e sair muito mais barato É óbvio que é muito mais trabalhoso também, porque tem que mandar bem no grande desafio Mas em termos financeiros vale muito mais a pena, tá legal? Mas como o preço tá muito bom, eu vou estar comprando esses dois baús, beleza? Vamos lá, galera Bora lá, pessoal, o baú mágico, vamos ver o que vai vir nele É, 600 de ouro, beleza Golem de gelo, aham Goblins lanceiros, gigante O que mais, meu amigo? Esqueleto, maravilha É, épica, legal Cabana de bárbaros e um lançador É, cara, mais ou menos, tá? Mais ou menos Bora lá, galera, vamos abrir o baú super mágico agora 3.600 de ouro Bola de fogo, maravilha Golem de gelo, legal, eu quero golem de gelo Corredor, cara, muito interessante Corredor eu tô usando bastante Esqueleto, o que mais? Gigante 94 gigantes, cara 23 pecas E a próxima, meu amigo É lendária, cara Vai vir, que aí tá lendária Vamos torcer pra vir o cemitério Mago de gelo Beleza É É que o mago de gelo Tá nível 3 já Até eu mandar ele pro nível 4 Vai demorar um monte, tá? Mas tá valendo, cara Um mago de gelo sempre é bom Tá? Sempre é muito bom Mas, galera Pro vídeo não fica só nisso Eu comecei aqui um grande desafio Na verdade, desafio da Copa do Rei, beleza? E eu estou, nesse momento Com 10 partidas seguidas Então eu ainda não tive nenhuma derrota E até agora, na minha vida Eu não consegui, ó Aparentemente ele me reconheceu, tá? Que é uma boa sorte Ô Vitor, o BR Ele é brasileiro, tá legal? Enfim Galera, eu quero começar Dando um recadinho pra vocês Principalmente Na verdade, pra você Que é de São Paulo e região Tá? É o cara tacando essa x-besta aí, velho Ele tá usando mesmo daqui que eu, beleza? Eu vou tentar não enrolar, galera Eu quero dar um recado pra você Que é de São Paulo Porque dia 13 Tá 13 de novembro No domingo É, de 2016 Caso você esteja assistindo Esse vídeo em outra data Eu, o Cal... É... Eu, o Molizani O Bruno Clash O Clash com Rafa Gustavo E um monte de youtuber A gente vai organizar um encontrinho, tá? Esse encontro vai ocorrer lá no Ibirapuera É, no Parque de São Paulo Às 2 horas da tarde Lá na OCA Eu vou deixar as informações pra vocês Certinho na descrição do vídeo Então passa lá Esse cara aqui Tá de sacanagem comigo, né mano? Eu comecei muito mais essa partida, tá? Então não esquece, cara Se você for de São Paulo Região Ibirapuera Domingo Dia 13 Às 2 da tarde, tá legal? A gente vai se encontrar lá Vocês vão poder tirar dúvida de deck Trocar uma ideia com a gente E vai ser muito da hora Beleza? Cara, esse... Eu tô me ferrando nessa partida Tá legal? Aqui ó, a princesinha no meio É muito difícil explicar alguma coisa Que não é do contexto do jogo jogando, tá? Isso é muito complicado, cara Beleza Aparentemente Eu consegui segurar o combo dele Na verdade eu dei bastante dano na torre dele, tá? A minha sorte foi que a mini P.E.K.K.A. bateu nela Beleza? E agora, galera Qual é a minha ideia? Eu acredito que eu vou ter que começar a atacar na torre da direita Por causa dessa princesa dele, tá? Então vamos lá, galera Deixa o lançador morrer Maravilha Vou usar a X-Besta E vou aproveitar os guardas Pra estar alterando ela Eu acho que isso vai dar bom, hein? Zapzinho nos guardas dele Só pra ficar ligado E maravilha Bola de fogo, cara Não é uma boa ideia, cara Ô, Vitor Não é uma boa ideia Atacar a bola de fogo em X-Besta, tá? Não compensa, na verdade Que é muito caro O fato de ele ir em X É complicado gastar 4 Pra não conseguir eliminar ela Tá legal? Vamos lá, pessoal Ele gastou o lançador dele E isso foi bem bacana Porque o lançador tomou hit ali Da minha mini P.E.K.A. Então ele já tá na metade de dano E bora lá Lançador pra cima dele E vamos preparar também Ah, velho De novo a X-Besta, cara Guardas nela Eu acho que vai... Eu acho que os guardas serão suficientes pra levar ela, cara E se forem suficientes Ele começou... Ele fez uma jogada bem... Estranha, tá? Aqui, ó Maravilha Conseguimos levar tanto a X-Besta Quanto os guardas Ai, Flex Tu acabou de falar pra não tacar a bola de fogo na X-Besta Por que que tu tacou? Porque ele tinha os guardas em campo E a X-Besta dele já tava com a metade da vida Então valeu a pena Já que eu consegui eliminar ela de uma vez por todas, tá? E agora A minha X-Besta grudou na torre dele, cara Já era, ô, Victor Tá lascado, cara 400 de vida, pessoal 360, na verdade Eu acho que uma bola de fogo E um zap Quase não conta, tá? Ah, ele tacou a X-Besta no meio, mano Sacanagem, ô, Victor O Victor do clã Vitoriosos BR, cara Beleza Eu acho que vai dar bom isso Eu acho que isso vai dar bom Maravilha A X-Besta grudou na torre E agora a gente vai pra nossa Décima Primeira vitória, tá? Bom jogo, ô, Victor Parabéns, cara Mandou bem, mano O cara jogou bem, velho Ele é nível 8, tá? Normalmente nível 8 Tem um pouco mais de desvantagem 11 vitórias seguidas, galera Até agora Eu não consegui ganhar Nenhuma Copa do Rei Invicto, tá? Todas eu perdi alguma vez Vamos jogar agora Contra o Tai Do clã Olete Loyals Royale Não, o Tai Olete Do clã Loyals Royale, tá? Beleza Galera, nesse caso aqui Eu acho que é uma boa ideia Tacar o coletor de elixir E esse corredor Foi sacanagem, hein? Eu não tenho elixir Pra tacar a Horda de Servas Então vou ser obrigado a gastar Infelizmente O meu Espírito de Fogo É... Beleza Eu acho que Tá, isso não foi Bom Beleza Não foi muito bom, não Ele tá usando o deck De corredor Com gelo Com veneno Vamos tentar fazer um combo Aqui na direita Galera de Mineiro Coria de Servos E ele bem provavelmente Eu ia falar isso agora Tá, ia tacar o Poison Esse Poison É um saco, cara Beleza O Cavaleiro vai dar conta De levar a Valkyria dele Gelo, mano Que? O cara gastou gelo Pra matar um Cavaleiro Beleza Beleza Sacanagem Ele me obrigou A espelhar um Cavaleiro Tá, eu acabei gastando 4 de Elixir Então a jogada dele Por incrível que pareça Foi boa, mano Esse gelo dele no Cavaleiro Foi produtivo sim, mano Que droga, hein Que droga Vamos lá, galera Começar atacando As 3 Mosqueteiras Aqui no meio E eu não posso Perder essa partida, cara Eu não posso perder Porque eu quero terminar Invicto Essa Copa do Rei, tá Porque daqui a pouco A Copa do Rei acaba E é sacanagem Eu não consegui terminar Invicto, beleza? Mandou bom jogo Caramba, cara Ele se ferrou Muito agora, pessoal Se ferrou muito A sorte dele Que ele tacou a Valkyria Bem em cima da Mosqueteira E a minha Mosqueteira Acabou mudando o Agro Pra ir pra cima dela E acabou parando De atirar na torre dele Senão a torre dele Ia pro saco Tá legal? Maravilha, mano Maravilha Porque o meu Mineiro Por conta própria Já consegue dar conta Da torre da direita dele E ela só tem 155 de vida, tá? Aqui, ó Horda de Servos No corredor dele Eu imagino que vai ser suficiente Mas se eu tivesse agora, cara O Mineiro ia ser bom, hein? Se eu tivesse o Mineiro agora Ia ser muito bacana O Mago de Gelo dele Vai dar conta de segurar É, eu dei uns danos Na torre dele Tá nada assim Uau Que dano incrível Mas tá valendo Beleza? Vamos lá, galera Novamente 3 Mosqueteiras Aqui no meio Ele daqui a pouco Vai tacar o Poisonelas Eu imaginei, né? Imaginei Que é uma boa jogada Então vamos lá, galera Mineiro na direita E agora o Cavaleiro Aqui na esquerda Com o Espírito de Fogo A torre Inferno dele Vai ser suficiente Pra segurar Eu acho que vai, né? Ou não? É, foi suficiente Mas ele agora Tem 30 segundos de jogo Pra conseguir levar essa partida Eu acho que vai ser muito difícil O Zeppzinho Só pra segurar o corredor dele E agora Mineiro na torre da esquerda E a gente vai ficar invicto, galera Eu tô sentindo Que a gente vai ficar invicto Se o Cavaleiro grudar na torre É sucesso, mano Já era, Otay Vamos tacar aqui as 3 Mosqueteiras No meio Só pra literalmente garantir Que o corredor dele Não vai passar Mas mesmo se por algum motivo Por algum De alguma maneira Ele conseguir levar minha torre Sem os segundos Não tem como A gente ia conseguir levar A torre da esquerda dele Porque ela só tem 660 de vida E a gente conseguiu, mano Invicto na Copa do Rei, galera Pela primeira vez Invicto Na Copa do Rei Eu até agora Todas as Copas do Rei Que eu participei Eu ganhei, tá? Eu consegui as 12 vitórias Só que é a primeira vez Que eu consigo terminar invicto Isso é muito da hora, mano Vamos lá, então, galera Bora abrir aqui o baú E vamos ver o que vai vir nele Eu imagino Que não vai vir lendária, tá? Porque normalmente lendária É difícil Vamos lá, galera É... 2 mil de ouro Canhão Golinha de gelo Esqueleto gigante E Tesla Nada bom, né? Nada bom Galera, o vídeo vai ficar por aqui Se você gostou Deixa o like de vocês Tamo junto E dá uma olhada na descrição Se você for de São Paulo Pra saber literalmente Todas as informações Sobre o encontro Lá no Ibirapuera Beleza? E compartilha com os amigos De vocês também Pra dar bastante gente Valeu? Abraço do Flakes E fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!